Notícia urgente e de última hora. Quem souber orar, ore, porque o negócio não está de brincadeira. Se Deus não colocar sua mão soberana sobre as nações da Terra, eu não sei qual será o nosso futuro daqui para frente. Depois que a embaixada americana na Rússia se pronunciou, o mundo inteiro ficou de orelha em pé. As autoridades estão preocupadíssimas porque o indesejável pode acontecer a qualquer momento. O provável pode acontecer a qualquer instante. E só as orações podem reverter essa situação porque homem nenhum pode fazer nada se Deus não colocar o seu poder em ação. Olha, depois que os OVNIs foram abatidos nos Estados Unidos, como vocês sabem, três objetos voadores não identificados foram derrubados pela Força Aérea dos Estados Unidos, lá no Alasca. Depois que isso aconteceu, as pessoas começaram a comentar que poderia ser, esses OVNIs poderiam ter sido enviados pela China, os famosos balões que estão sendo abatidos. Mas não se trata de balões. Esses OVNIs aí, gente, é outra coisa, outro formato. É como se fosse no formato de carro, certo? Sem asas. Um negócio bem estranho. Pessoas que afirmam ser dos extraterrestres, dos marcianos, mas na verdade não tem nada a ver, gente, com o disco voador. Isso aí são OVNIs, que é objeto voador não identificado, mas que foram fabricados por seres humanos, estão sendo controlados e monitorados por seres humanos. acreditam-se, gente, que eles filmam com muita precisão, com muita qualidade, sabe? A captação de imagem em alta definição e com a capacidade também de ouvir, de captar o áudio. É algo assim, gente, que tudo leva a crer, que é algo voltado assim para a espionagem. Então, muita gente dizendo que é a China, mas a China também se pronunciou e está falando a mesma coisa, que tem OVNIs, objetos voadores, não identificados, sobrevoando o território chinês. Então, tem alguém também que acredita na possibilidade de ser também uma tecnologia russa, certo? Então, a embaixada americana, a mando de Joe Biden, disse o seguinte, orientou que todos os cidadãos americanos deixassem imediatamente a Rússia, todo o território russo. Ele não mandou que deixassem, eles pediram assim, deixem imediatamente. E é esse imediatamente que leva todo mundo a meditar, a pensar o que é que pode acontecer. A gente sabe da potência que são os russos e a potência que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é a maior potência do mundo, em arsenal, certo? Porém, a Bíblia diz que a maior potência, é incrível isso que eu vou dizer aqui agora, é Israel. Pela Bíblia, o exército mais forte, mais potente é Israel. A maior tecnologia, gente, desses equipamentos dos exércitos, das polícias do mundo, a maior tecnologia é a maior tecnologia, é a de Israel. Israel quem fabrica essas armas potentes, sabe? Para os Estados Unidos é Israel. Israel é o amigo número um dos Estados Unidos. Os dois sempre andam em parceria, em conformidade, sabe? Em conceito, em tudo. Então, quem mexer com Israel, está mexendo com os Estados Unidos. Então, veja só, gente, o que está acontecendo. Tudo isso que está acontecendo faz parte do cenário profético. Está registrado na Palavra de Deus. Está tudo contextualizado nas profecias bíblicas, ditas pelos profetas, dita por Jesus. Eu sei que muita gente não leva muito a sério esse tipo de coisa. Mas, está se cumprindo. Por que nós devemos orar? Porque só Deus pode reverter essa situação. O que tem de acontecer, vai acontecer. Nós estamos clamando por paz. O mundo pede paz. O que vai acontecer, vai chegar o dia. Mas, nós temos a obrigação, o dever de orar, para Deus reverter essa situação. Por quê? Porque o que brevemente vai acontecer, antecede, é um dos sinais que antecede a volta de Cristo Jesus à Terra. Vocês sabem muito bem, né? O que está para acontecer. se os Estados Unidos tomaram a frente. E eles nunca foram tão incisivos, o Joe Biden nunca foi tão incisivo, como essa declaração agora, né? Pela Embaixada. De pedir assim, olha, todo mundo saia imediatamente. Gente, é difícil de falar sobre este assunto, porque é algo muito sério, sabe? Tem gente que diz assim, rapaz, não me importa, é lá com eles, não tenho nada a ver aqui, eu estou aqui comendo o meu feijãozinho, com a minha carne assada. Onde você pensa, companheiro? Esse problema mundial afeta diretamente aqui o nosso continente, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, afeta diretamente a sua casa, a nossa casa. Entendeu? Por quê? Porque nós dependemos muito do que acontece lá fora. Existem muitas substâncias, muitos componentes de medicamento que vêm de outros países. E nós dependemos. Por exemplo, olha, eu tomo uma medicação que custa 21 mil reais, eu tomo todo mês, para um problema autoimune. Como eu, existem milhares, milhões de brasileiros que dependem também desse tipo de medicamento, chamado medicamento de alto custo, é fornecido pelo Ministério da Saúde. Então, a matéria-prima desses medicamentos são produzidas lá nos outros países. Inclusive, o que eu tomo não é produzido aqui no Brasil, certo? É fabricado nos Estados Unidos. Então, gente, quando há um conflito como esse, não tem como nós sermos, atingidos, a gente é atingido diretamente, não é nem diretamente, é diretamente. Quantas pessoas não vão deixar de receber os medicamentos, hein? Eu sei que muitos de vocês que estão me vendo aqui agora sabem do que eu estou falando, dessa seriedade. Então, fazer descaso dessa situação e dizer assim, ah, são lá, é eles lá, é eles lá que resolvam, que façam, não tem nada a ver comigo, não, gente. Olha, o mundo está mudado e está mudando a cada passo, a cada minuto, está mudando o que está acontecendo nos diversos lugares do país simultaneamente, gente, ficou na história, já está registrado, gente. Nunca houve isso simultaneamente acontecendo situações como essa de fenômenos da natureza, terremoto de tsunami, agora Turquia, mais de 24 mil pessoas já se foram, né? E aí, gente, o que acontece? As pessoas continuam dando as costas para Deus, continuam fazendo de conta que nada está acontecendo. A revista espanhola, agora, eu coloquei num vídeo anterior aqui, fizeram a capa da revista com José e Maria lá no estábulo quando Jesus nasceu, José e Maria e diga quem estava lá nascendo, diga quem era Jesus, o número 2. Aí você perguntou o que é o número 2. O número 2 é aquilo que nós fazemos quando vamos ao banheiro, fazemos o número 1, né? E fazemos o número 2, sabe? Colocaram lá a foto do número 2 na manjedoura, dizendo que Jesus era aquilo ali, e colocaram mais a frase, nasceu o Filho de Deus. Se deixasse sem frase, você ia dizer, vixe, eu pensei que era fake news, pensei que era mentira. Olha, diante de tudo isso que nós estamos vivenciando entre Estados Unidos, Rússia, enfim, China, esses países todos aí que estão envolvidos, você sabe, né? E, meu, há tanta coisa, o povo ainda tem um tempinho para criticar e zombar de Deus. Pensei que era fake news, quando fui lá, não, estava lá o número 2 na manjedoura, representando Jesus, e a frase diz assim, olha, nasceu o Filho de Deus igual ao Pai, ou seja, o Filho é o número 2, o Pai também é o número 2. Está entendendo? as manchetes dos jornais, a mídia está mostrando tudo o que está acontecendo que não é normal e pessoas ainda tiram um tempinho para criticar e zombar de Deus, mas a fatura vem, viu? Aí depois fica perguntando, meu Deus, por que que tem tanta coisa acontecendo, tantas pessoas inocentes que estão indo embora? Por quê? Por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos tendenciosos a dizer não para Deus e a provocar a ira de Deus e a fazer coisas que Deus não se agrada. Os homens amam mais as trevas, a Bíblia diz, do que a luz, certo? Então, tudo o que está acontecendo na terra não atribua a Deus, não. ouviu uma moça agora que é influenciadora digital esculambando com Deus, por que que Deus deixa pessoas inocentes pagar um preço tão alto sem terem culpa? Deus não tem culpa não, o culpado somos nós, viu? O culpado é o pecado, é o pecado que está se alastrando, que se alastrou no mundo inteiro e essa geração, ela é mais pecaminosa, a Bíblia diz, do que a de Sodoma e Gomorra. As pessoas têm prazer de criticar a Deus, de alfinetar o sagrado, certo? Não é muito longe não, antigamente a gente via isso só na TV de muito longe, hoje a gente vê aqui no Brasil, jornalista como o Ricardo Boixá que já partiu para a eternidade e não perdeu a oportunidade de criticar a Deus, de zombar de Deus, o Fábio Poixá, a equipe da Porta dos Fundos, entre outros e outros, artistas, atores, atrizes, que falam mal de Deus constantemente, tentam passar a imagem para o povo que Deus não existe. Ah, meu irmão, um dia, a Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele também é fogo que consome, viu? Ele é fogo consumidor. Nós estamos ainda de pé por causa das misericórdias de Deus, que são as causas de nós não sermos consumidos. Então, o que acontece, gente? esse alerta lá para a Rússia, para os americanos da Rússia, é um alerta para todos nós. É para dizer assim, olha, nós estamos já a ponto de... Porque se os Estados Unidos entrar, meu irmão, aí pronto, 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 pronto. O homem lá da Rússia já ameaçou o Reino Unido, ele disse, olha, eu vou jogar aí um bicho aí, olha. Sabe o que é o bicho? Se vocês ajudarem aqui o outro, eu vou jogar um bicho aí, olha. Certo? O arsenal daquele homem é grande, gente. Está na mão dele, assim, se ele baixar o dedo. Viu? Você está entendendo? Mas eu quero dizer uma coisa, acima de tudo isso que eu estou dizendo para vocês, de tudo isso que vocês estão vendo na TV, Deus ainda está no controle e Ele é quem manda. Só acontece se Ele permitir, se Ele quiser. Viu? Agora, só a oração é capaz de reverter essas situações que na diplomacia não estão conseguindo. A rainha da Inglaterra uma vez, ela disse assim, olha, eu tenho mais medo de um crente de joelhos do que todos os canhões da Rússia apontados para a minha cabeça. Tenho mais medo de um crente cristão de joelhos orando. Só a oração é capaz de mudar tudo isso. Se vai mudar, eu não sei, porque o que vai tem de acontecer, vai acontecer. Mas estou passando aqui para trazer esse alerta e pedir a intensificação das orações. Eu sou o Sátio Araújo aqui, TV Paraú. Um forte abraço e até a próxima.